Olá pessoas, tudo bem meus amores? A coleção outono-inverno 2018 já chegou com tudo nas lojas. As lojas mais antenadas estão cheias de peças bordadas, principalmente jeans. E você tá pensando que eu ia te deixar fora dessa? De jeito nenhum, amiga que amiga, compartilha as tendências pra gente sair por aí tombando com as inimigas. E se você quer ficar por dentro de todas essas tendências, cola em mim, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Aí logo depois vai aparecer um sininho, você clica nele também. Assim, quando eu postar um vídeo aqui, você vai ser a primeira a receber. E se você tiver uma amiga que vai gostar muito dessas dicas, compartilha com ela também. Ela vai ser muito bem-vinda aqui no canal. Agora, se você gostar, dá uma focinha pra amiga aqui, deixa seu like. Se tem algo que você quer muito aprender, comenta aqui embaixo. Eu vou amar ensinar você. Se você fizer algo que eu ensinei por aqui e postar, me marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você. Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Agora, chega de conversa e bora lá comigo que eu vou te ensinar. Aqui no meio, vou fazer uma marcação de 14 centímetros. E aqui em cima, do cós ao bolso, vou fazer uma marcação de 5 centímetros. Agora, vou traçar uma reta do ponto 5 ao ponto 14. Vai ficar assim. Aqui no meio, eu vou utilizar a costura como guia. Aqui na lateral da saia, eu não fiz desenho. Acompanhei a costura. Para o arremato inicial, coloque a agulha em qualquer lugar do tecido e jogue pra cima do risco. Dê um pequeno ponto e gire com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. Puxo. Já temos o nó bem reforçado e não vamos mais precisar desse. Agora, eu vou dar um pequeno ponto em direção onde vou começar o bordado. Posiciono a corrente deste traço no lugar e seguro com o dedo. Vou dar um pequeno pontinho do outro lado de onde a linha inicial está. Corte. Vai se formar esta argolinha e ela que vai prender a corrente no lugar. Vou dar mais um ponto e jogar a agulha para a frente da primeira pedraria da corrente. Segura a pedraria e passo a linha por um dos ganchos da corrente. Dou um ponto, jogando a agulha para continuar costurando a corrente. Esse pequeno ponto vai impedir que o início da corrente fique levantando. Seguro a corrente no lugar com o dedo. A linha inicial está saindo daqui. Vou entrar com a agulha do outro lado e vou sair do mesmo lado da linha inicial, mas no elo da frente. Puxo. Vai se formar essa argolinha e isso que vai prender a corrente no lugar. A linha inicial está desse lado. Vou colocar a agulha do outro lado e sair mais à frente do mesmo lado da linha inicial. Puxo, a agulha vai prender a corrente no lugar. A linha inicial está aqui. Vou colocá-la do outro lado e jogar mais à frente no próximo espaço da corrente. Jogando para o mesmo lado que a linha inicial está. E puxo. Eu venho sempre fazendo esse movimento, caminhando pela corrente. Vou repetir esse processo até chegar ao final. Na barra da saia, vou fazer a mesma coisa. Jogar a agulha para frente da última pedraria. Vou passar a linha por dentro do elo da corrente. Vou dar um ponto e jogar para a lateral e continuar o bordado com a próxima pedraria. Coloco dois miçangão na agulha. Sempre começo e termino dando uma trava. O que é a trava? Vou dar um ponto à frente que tenha mais ou menos o espaço das duas miçangas. E volto em direção à linha inicial. Puxo. Passo com a agulha novamente por dentro das duas miçangas. Coloco mais duas miçangas na agulha. Dou um ponto que tenha mais ou menos o tamanho das duas e jogo a agulha para a frente. Eu vou preencher com esse material dando uma trava, um ponto simples, uma trava. E assim vou preencher todo o espaço. Já que aqui dei um ponto simples, agora vou dar uma trava. Vou dar um ponto. Em vez de seguir com o bordado, vou voltar em direção à linha inicial. Volto. Passo com a agulha por dentro das duas miçangas. Dou um pequeno ponto à frente. Coloco mais duas miçangas e dou um ponto à frente simples. E assim eu vou fazer todo o processo. Um ponto simples, uma trava. Simples, uma trava. Coloquei duas miçangas para finalizar. Vou dar uma trava. Passo por dentro das duas miçangas. E vou jogar a agulha para a lateral, onde vou encaixar a próxima pedraria. Seguro a corrente no lugar que desejo. Vou dar um ponto na outra lateral e voltar ao encontro da linha inicial. Vai formar a argolinha e vai prender a corrente no lugar. Vou passar a linha por dentro do grampo da corrente de extrase. Vou dar um ponto e jogar a agulha em direção à corrente. Puxo. Essa travinha fiz de um lado e do outro. Isso vai impedir que a corrente fique levantando. Vou continuar prendendo a corrente. A linha inicial está de um lado. Eu coloco a agulha do outro e jogo ela à frente. Puxo. E essa argolinha vai prender a corrente no lugar. Vou repetir esse mesmo processo até chegar ao final. E ao final da corrente, vou fazer esse mesmo processo de prender a linha no grampo da corrente. Acabei com a corrente de extrase. Agora, eu vou fazer uma fila com pérola. A pérola, eu vou preencher da mesma forma que eu preenchi o miçangão. Vou começar dando uma trava. A trava é dar um ponto voltando em direção à linha inicial. Passar a agulha por dentro da pérola novamente. Dá um pequeno ponto à frente e puxar. Coloco mais uma pérola na agulha e dessa vez dou apenas um ponto. Uma pérola, uma trava. Um pequeno ponto à frente. Mais uma pérola com ponto simples. Vou repetir esse processo de trava, ponto simples, até chegar ao final. E sempre no começo e no final, eu finalizo com uma trava. O restante do bordado são apenas repetições de ponto. Eu coloquei uma corrente de extrase menor, o miçangão, corrente de extrase maior, pérola, corrente maior, miçangão e a corrente mais fininha. Essa mesma coisa eu vou repetir desse outro lado. Corrente fina, miçangão, corrente grossa, pérola, corrente grossa, miçangão e corrente fina. Terminei de fazer todo o bordado da peça e agora decidi salpicar algumas pedras de extrase. Para isso eu vou utilizar um palito peg-extrase e a cola E6000. Escolho o lugar que desejo aplicar, passo um pouco de cola. Com a ajuda do palito, pego a pedraria e coloco no lugar. Com a parte de trás do palito, dou umas apertadinhas para fixar bem. Escolho o lugar que desejo colocar, aplico a cola, com o auxílio do palito peg-extrase, eu pego a pedraria e coloco em cima da cola. Com a parte de trás do palito, eu dou uma apertadinha nela para fixar bem. Vou repetir esse mesmo processo quantas vezes for necessário. Depois que a cola do extrase estiver seca, pegue um rolinho adesivo e passe por cima. Ele vai tirar todo o fio de cola que tiver na sua peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho